Eu acho que além dele falar, ele quer se inscrever na associação dos amigos de Renato Portaluppi, vem! Aí é que tá! Quero deixar bem claro que não faço e não vou fazer parte dessa associação dos amigos do Renato Portaluppi porque nós, nós colorados, temos de antemão pré-estabelecido que nós não podemos gostar do Renato. Mas eu tenho que analisar algumas coisas. Eu tenho que dizer que a vitória de ontem, como a vitória do final de semana, foi do Renato. O Renato arma um time ontem bem pensado. O Renato, quando encontra dificuldades no jogo, ele faz um movimento tático importante. Ele sai de um losango do meio campo com dois atacantes para um 4-3-3 clássico e ele traz todo o jogo pra ele. O Renato tem uma estrela incrível porque ontem, a gente acompanhando interatividades, a galera queria que saísse o Pepe e não o Carbagio. E saiu o Carbagio, o Pepe ficou por convicção do Renato e o Pepe faz um golaço abrindo a vitória do Grêmio. Tudo isso é verdade. Acho que o Grêmio já tem coisas melhores do que tinha nos primeiros jogos, né? O Grêmio não precisou do Soares pra vencer o jogo de ontem, isso precisa ser dito. Mas o Grêmio precisou de outro jogador. Ontem nós tivemos um jogador que eu não via ter uma taxa de participação numa partida assim há muito tempo. Nunca vi um jogador participar tanto de um jogo. Ontem ele foi exuberante, definitivo e decisivo pro time do Grêmio. Ele se chama Ferreira. Outra coisa, Meneghete, a gente tá ressaltando pontos positivos, mas o Grêmio tem um problema nas laterais, tá? O Grêmio tem um problema nas laterais. Eu sei que é começo de ano, eu sei que jogadores com uma idade um pouco mais avançada, como o Reinaldo, demoram um pouco mais de tempo. O Reinaldo ontem, fazia tempo que eu não vi um jogador errar tudo que tentasse numa partida. Tudo, ele errou tudo o jogo inteiro e o Fábio não dá contribuição alguma. Eu não sei se o Grêmio ali adiante não vai ter que começar a pensar em outras soluções. Daqui a pouco cai o Diogo Barbosa de novo como titular da lateral esquerda e o Tassiano como titular da lateral direita. Não é um absurdo pensar não.